Eu tô partindo agora, num rolê na cidade Curti um baile no morrão que eu cansei de boate Tô de carro importado, na maior zoação Sou MC Marcelo, então solto o tamborzão Quem tiver boladão, joga o dedinho pro alto Pois na pista quem sabe é nóis aqui, é tudo nosso É assim, vamo lá, vem fechar com bonde Vamos curtir o morrão Esse é o papo da MC Marcelo, meu bonde tá boladão Vem fechar com bonde, vamos curtir o morrão Esse é o papo da MC Marcelo, meu bonde tá boladão Eu tô partindo agora, num rolê na cidade Curti um baile no morrão que eu cansei de boate Tô de carro importado, na maior zoação Sou MC Marcelo, então solto o tamborzão Quem tiver boladão, joga o dedinho pro alto Pois na pista quem sabe é nóis aqui, é tudo nosso É assim, vamo lá, vem fechar com bonde Vamos curtir o morrão Esse é o papo da MC Marcelo, meu bonde tá boladão Vem fechar com bonde, vamos curtir o morrão Esse é o papo da MC Marcelo, meu bonde tá boladão Vem fechar com bonde, vamos curtir o morrão A CIDADE NO BRASIL